Oi, meninas! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um Difícil de Autoriza... Eita! Autorizar, não! Difícil de Cancel... Eita, não! Calma! Difícil de Focar, gente! Está começando mais um Difícil de Focar pra vocês. Hoje a gente vai estar recebendo aqui a Lumena... Aleluia! Amém, Senhor Jesus Cristo! Amém, gente! Vamos falar muito aí da trajetória dela. A gente vai receber muita... Eita! Cadê minha franja? Calma, Blogs. Gostosa, maravilhosa. É isso que eu sou. Olha, gente! Entrevista quente! Lumena, aleluia, gente! Ex-BBB! Isso daqui é uma das entrevistas mais exclusivas que a gente vai ter aqui na História do Difícil de Focar. É que vocês pedem... Ai, Blogs, ele entra a gente da TV, né? E a maioria delas não querem participar pela... Nossa, queimação de filme! Eu vou ficar cheia de dedos, vou ficar com medo de entrevistar a Lumena. Cheia de medo. Porque eu penso lá também um jornalístico, né? Sério. Que o Multishow me fez ser sério aqui, tá? Com o Difícil de Focar e eu também sou. Então vamos lá, gente! Vamos lá que eu quero... Lumena! Uhul! Uhul! Oi, né? Oi, Lumena! Tudo bom? Como você tá? Tudo bom, blogueirinha maravilhosa. Tô, na medida do possível, melhor. Melhorando. Mas não tá estressada não, né? Não, sem dedão, sem dedão na cara. Antes de tudo, eu queria saber se você autoriza as pessoas já deixarem o like, comentar muito nesse vídeo. Autorizadíssimo, até porque a senhora nasceu autorizada, né? Quem sou eu? Ah, não. Depois que você entrou pro BBB, eu preferi perguntar, né? Saber se você autorizava ou não, sabe? Inclusive, né? A gente já falou de Big Brother, né? Eu queria saber como foi pra você lidar logo direto com o cancelamento, né? Que você tava lá de boa. Não tão de boa assim, né? Mas tava lá. Do nada, teve que lidar com o cancelamento. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Nem Twitter eu tinha, né? Vamos combinar que eu cheguei bem aleatória. Eu só queria um troelé. Me estepei um pouquinho. Mas assim, foi uma experiência de muito aprendizado. E agora eu tô ressignificando minha jornada aqui fora. Tô muito feliz. Tá feliz? Girei meme, meu irmão. Girei meme, irmão. É hora que a gente fica lá dentro, tudo aleatório, né? Sem saber o que tá acontecendo aqui fora. Você tava muito nervosa, né, Lumena? O que que, assim, aconteceu com você? Pra você estar tão nervosa daquele jeito? Eu dobrei a terapia, obviamente, né? Quando eu saí. Cada sombra, mulher, que nem eu sabia, guardava assim, né? Então eu saí, já liguei pra minha terapeuta. Lacan, tava rindo da minha cara até agora. Mas assim, vida que segue. Tô aqui fora me organizando. O bicho pegou mesmo lá dentro. E uma das suas primeiras brigas lá foi com o Caio. Foi depois que ele se maquiou. Eu queria que você contasse um pouquinho pra ele. Pra mim, né? No caso, porque não tá aqui. Contasse um pouquinho pra mim, assim, mais sobre essa treta. Lá no BBB, foi muito bem tratado, assim, nesse sentido da maquiagem, né? Uhum. E aí, teve essa experiência lá da maquiagem. Realmente, pra mim, que vem aí de vários corres. Enfim, eu tenho muita amiga trans, tenho muita amiga travesti, tenho muita amiga que tem uma experiência muito massa em relação a essa discussão de sexualidade. E aí lá, eu acho que lá a gente fica com os ânimos da flor da pele, né? Você achou que pegou pesado ou não? Hoje, avaliando, eu acho que eu saí, eu rodei a baiana, assim, de maneira um pouco pesada. Mas é porque lá dentro, é tanta pressão no jogo. A gente briga por rabada, a gente briga por chocolate, a gente briga por umas coisas tão aleatórias que eu acho que juntou um pouco de uma vivência muito específica minha, né? E que lá dentro, a gente acaba misturando um pouco a narrativa. Às vezes, um é bode expiatório do outro, da feridinha um do outro. Aí, eu acho que eu misturei um pouco e não soube dosar muito bem a mão ali na crítica, né? Ah, mas até que nessa treta aí com o Caio, o pessoal aqui fora ainda ficou do seu lado, nessa treta do Caio. O pessoal te entendeu. Depois que foi ladeira abaixo mesmo, na treta do Caio, as pessoas te entenderam, sim. Foi ladeira abaixo total. Amiga, mas você tava, assim, de favorita, né? Porque o pessoal te imunizou nessa primeira semana, né? Como é que você se sentiu quando você viu que você tava, de certa forma, cancelada, né? E você viu que você tava sendo favorita. Você ficou mal? Eu fiquei um pouquinho, porque, poxa, decepcionar pessoas, né? Que projetaram, acreditaram em mim. Foi um pouco triste, né? Quando eu entrei em contato com essa informação. Porque eu tinha ido, de fato, pra levar essa baianidade mesmo, essa gastação de onda mesmo, essa alegria. E até também minhas questõezinhas identitárias, mas de maneira leve. Mas lá dentro, realmente, eu me perdi em relação ao meu propósito. E agora eu tô tendo essa oportunidade de conhecer novas pessoas, também ter a chance das pessoas me conhecerem por uma outra perspectiva. Tô muito feliz com essa nova oportunidade que a galera tá me dando nas redes sociais. Mas também, se a gente parar pra pensar um pouquinho, já ia dar um pouquinho de ruim, né? Porque você já saiu trancada, né? Já saiu trancada daqui de fora pra se trancar lá. Não pensou nisso, não? Realmente, foi um ano atípico, foi uma edição atípica, no sentido, muita gente massa, assim, com histórias admiráveis. E aí, foi um bolo doido lá dentro mesmo. Então, eu reconheço que eu me perdi real, real, grandão, de verdade, assim. Mas agora eu tô voltando pra mim mesma, pra Lumena, que eu quero, de fato, que o público conheça. Tô me autorizando, de verdade, a ser verdadeiramente as Lumenas que eu gosto de ser aqui fora, né? Você se arrependeu de ter implicado com a Chiquitita? Mulher, muito, meu Deus do céu. Os Chiquititers aqui não te perdão até hoje, tá? A nação Chiquititer não te perdoa, Lumena. Eles estão mexe, mexe, mexe com as mãos o tempo inteiro. Eles estão até agora irritadíssimos com você. Você tem algo a dizer pra eles? Os Chiquititers, nem digo pra Carla, não, tá? Que a Carla já foi. Agora, os Chiquititers... Bicha, como é que eu me autorizo a mexer? São Chiquititas. Vamos fazer um revival das Chiquititas juntos. Máximo respeito, meu amor. Você, 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 então, é... Além de autorizar, óbvio, você propõe a dançar as Chiquititas também. Pra o pessoal ver num trio elétrico, né, dançar Chiquititas. Né, pra ver que tá tudo bem. Meu amor, todo mundo convidadíssimo pro meu trio elétrico. Porque eu vou ter o meu trio elétrico. Vai. E a gente já vai ter organizado essa parte da pandemia. Todo mundo se abraçando, todo mundo dançando. Imagina, imagina, imagina. Todo mundo achando com as mãos. Vai ser incrível. Vai ser lindo demais essa jornada aí. Agora eu queria te pedir, Lumena, pra você analisar junto aqui comigo alguns casais que estiveram lá na casa. E você vai me dizer se pode ou não pode esses casais. E alguns deles têm química, outros não têm. Eu queria que você me dissesse, tá bom? Tudo bem, Lumena? Tudo bom. Tem ou não tem química? Pode ou não pode esse casal? Carol e Bill. Polêmica. Polêmica. Qualquer coisa me bota no paredão, meu amor. Eu acho que agora, assim, com todo esse panorama da situação, eu acho que não posso. Eu acho que agora eu não posso falar, não. Eu acho que tá um pouco complicado isso. Carla e Arthur, pode ou não pode, Lumena? Até metade do Big dos Bigs eu tava super apoiando essa chipada aí, né? Aqui fora, né? Eu realmente acho que passa. Carla e Bill. Pode ou não pode esse casal? Não faça isso comigo. Vai que a Carol vai te pegar, hein? Eu tô queimada, meu camisão. Melhor nem falar nada não, tá? Tem aqui. Thaís e Fiuk, pode ou não pode esse casal? Ai, eu chifo. Esse negócio é chifo, gente. Eu chifo. Tadinho. Poxa, eu chifo. Real, grandão. E o Fiuk com a Juliette? Pode ou não pode? Chipa ou não chipa? Ah, o amor é livre, né? Pô, todo mundo livre, junto. Rodolfo e Caio. Chipa ou não chipa eles dois? Chipadíssimos. Era a melhor... Eles eram a melhor chipada do BBB. Olha, você saiu com 61% dos votos, né? Foi um alívio pra você saber que a Carol e o Negudi saíram com mais? Negudi teve 98 e a Carol 99. É o Brasil inteiro, né? Tem um livramento aí, né? 61, você viu que eu não tava tão ruim assim. Olha, foi um milagre dos deuses, dos duendes. Porque realmente eu tava no gabinetão, juntão e misturada. Você saiu antes do Projota, né? Então você ainda saiu bem até. Porque se você fosse uma das primeiras, nossa... Ah, eu ia entrar no Guinness Book, recorde dos récordes. Ia. 100%ão. Você ainda tem contato com o pessoal, seus amigos lá? É melhor falar que não. Tendo um tempo, né? Cada um tomando o seu tempo pra se reorganizar. Tô crescendo meus números, assim. Porque eu saí cancelada. Eu cheguei lá com 3 mil, meu amor. Agora eu tô com 300. Então pra mim é uma super coquista. A galera tá curtindo o meu conteúdo. Não sei como. Mas estão curtindo. É, daqui a pouco o pessoal vai lembrar tudo como um grande meme. Ai, adoro. E pô, eu virei meme. Pra mim, um dos maiores orgulhos desse Big dos Bigs. Então assim, nesse sentido eu fiz de um limão, uma limonada e um morreto. Você já falou com a Carol depois que saiu? Sim, a gente se acolheu no processo, né? Porque o bicho pegou grandão pra gente. Então, obviamente, respeitei o tempo dela. Ela respeitou o meu. Mas seguem amigas. É, admirador. Eu sigo admirando ela enquanto uma artista, né? Sim. Uma cantora, uma empresária. Então nesse sentido eu sigo admirando o corre artístico dela. Mas também a gente teve uma oportunidade de fazer autocrítica juntas, né? Reconhecer os nossos erros. Então nesse processo a gente segue, se fortalecendo em relação a uma revisão dos corres que a gente vacilou lá dentro, assim, né? Por que que você fala assim, Lumena? Por que que você não fala normal? Mulher, você acha que eu sou normal, né? Você viu alguma normalidade aqui? Eu sou toda cagada no academicismo. Toda cagada, né? Não que todo acadêmico seja assim. Meu Deus, máximo respeito à galera do Corre Acadêmico. Ah, eu vou ficar cancelada de novo. Por quê? Bom, Lumena, agora a gente vai pra um próximo quadro aqui que faz muito sucesso, que é o Não Tenho Paciência Pra Quem Tá Começando. Que vai vir uma convidada que eu não conheço, provavelmente você também não conhece, que ela tá começando agora, e ela acha que tudo é mil maravilhas, que ela não vai ser cancelada. E ela vai. E aí eu queria chamar aqui essa influenciadora, Lumena. Tudo bem pra você? Pode? Ponto, tudo bom. Então tá bom, gente. Eu vou chamar agora a Tamires Borsan, gente. Grande influenciadora aqui. Conhece? Maravilhosa! Hum... Foi maravilhosa. Eu não conheço, não. Oi, Tamires! Tudo bom? Seja bem-vinda! Oi, blog! Que gata você tá, hein? Ai, obrigada! Olha, aproveita esse momento, esse espaço aqui, né, que é um show sem missoura grande, rica demais, né, cheia de inscritos aqui nesse canal maravilhoso. Aproveita pra se divulgar, contar um pouquinho do seu trabalho aqui pra quem tá te assistindo. Oi, família Multishow, que eu amo! Não tô família sim, tá? Não tô família não. Desculpa, uma amizade bem afastada também. Eu tô vendendo um peixe. Ah, sim, pode prosseguir. Oi, família Multishow! Muito prazer. Tô Tamires Borsan, humorista, trabalho atualmente no Instagram, mais especificamente, tô também fazendo jobs na Globo. Você tem quantos seguidores, Tamires? Porque isso vai dizer muito até sobre a pessoa que você é, né? Quantos seguidores você tem? Se você permanece, eu não vou na ligação. Entendi. 126, não tem isso. Tenho 126 mil. Te serve esse número, blog? Ah, tá. Ah, legal, Tamires. Então, olha, Tamires, eu vim aqui pra te desanimar um pouquinho, né? Você tá nos 120 mil seguidores. Geralmente, a pessoa, assim, que é cancelada, é um pouquinho maior. A Lumena também foi, se antecipou um pouco, né? Que ela foi cancelada bem antes, né? Era ainda pra ela viver o momento dela mil maravilhas, mas foi entrar no BBB, ela foi cancelada antes. A gente vai dizer um pouquinho aqui pra você, tá bom? Que você vai ser cancelada sim, tá? Sem querer desanimar, mas já desanimando. Você ainda não foi cancelada. Ainda não, ainda não. Tô em busca desse momento, eu acho que é um grande momento, sabe? Mas acho que é um marco na carreira. Tem twitter. que começou a dar certo quando vem o cancelamento. Tô tentando. Tô tentando começar no twitter. Tenho medo. Tem que ter, gente. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o twitter. Já era pra ter feito já esse twitter já, ó, gente. Saindo aqui desse vídeo, você vai fazer twitter, hein? Eu até tenho, mas eu tô tipo, oi, galera. Tipo, vó. A vó que manda uma flor, fala oi, família do twitter. Agora, conta aqui pra gente, o Tamires. Você torceu pra Lumena? Claro. Não, eu tenho stories provando isso. Não precisa mentir, tá? Não precisa mentir, não. Eu digo que antes de começar o programa, ela é ela, minha preferida. Ah, e antes de começar todo mundo! Todo mundo, até eu. Eu botei pra ela ser imunizada antes. Eu também. Mas assim, no decorrer do programa, eu queria que ela saísse logo pra parar o hate. Eu tava agoniada já com o hate, tava até ela se mandando. Eu fiquei, tira ela, pra poder acabar com isso, tá dito? O pessoal esquecer. Tanto que, entendeu? Seguiu. Hoje tem novos haters, com novas pessoas. Assistindo ela, teve algum momento que você ficou com medo do raio cancelador? Tem, né? Porque eu tenho uma... Que atinge, né? Atinge. E eu tenho uma linguagem muito parecida com a dela. Não tão tão... Como é que fala, hein? Como é que eu falaria? Não tão difícil. Mas eu falo do mesmo jeito. Eu falo sobre questões sociais, eu falo sobre questões polêmicas. E aí, tudo que eu falava, eu falava, vai lá, Lumena. Continua falando. E aí, virou. Eu falei, putz, vai te engaí em mim toda. Você toparia entrar no BBB depois que a Lumena foi? Que agora, muito influenciador vai repensar, né? Dá um medo, né? Porque eu conheço amigos em comum com a Lumena e falavam, cara, ela não era aquilo ali do programa. Não sei se ela pode me dizer se a pressão mudou, o que ela realmente é aqui fora. Se alterou um pouco. Mas pessoas que conhecem ela me falaram, não, ela não é isso. Eu tenho medo de me conhecer agora. Talvez eu possa entrar e conhecer uma outra das amigas que eu nem conheço. Então, eu tenho medo agora. Eu não pensava assim, que era desse jeito. Agora eu tenho medo disso. Você se conheceu, Lumena? Eu, infelizmente, conheci uma Lumena que... Misericórdia. Não tava ligada mesmo, assim. Achei que terapia e cuidado espiritual já, né? Era o suficiente. Pô, botar pra fora em rede nacional pra organizar o BABA e realmente foi assustador, foi assustador. Não tava ligada, não. Mas, Tamiris, você toparia então entrar no BBB, né? Pra alavancar sua carreira. Claro. Tu não, Globis. Tu não entraria, não? Ai, gente, sinceramente, hoje não entraria, né? Porque eu tô muito focada também em sair do Brasil, sabe? Eu tô focada em morar fora, né? Eu ia morar fora, sabe? Claro. Só que a Irlanda fechou fronteira. Então, isso tudo me atrapalhou, entendeu? Hoje em dia, minha intenção é outra, é morar fora, entendeu, gente? Tá num outro lugar da sua carreira, né? Investir mais na minha carreira profissional. Aí, depois, sim, entrar no BBB, que eu acho que vou até com mais história pra lá. É porque eu sou muito militante, também, sabe, gente? Então, se eu entrar... Se eu entrasse com vocês, eu ia militar muito, porque eu sou militante. Essa pessoa é limitante. Limitante? Eu dou limite pra pessoa, então eu ia estar lá, Lumena, para um pouco, tá demais. Eu ia limitar ela. Você é militante sobre a militância, né? Eu falo, chega, militou demais. Chega. Então, seria bom entrar mesmo assim, ano que vem... Não sei, gente. Não sei. E se não rolasse BBB, hein? É o quê? Se não rolasse o BBB, pra você entrar. De outro reality? É, tipo Fazenda, você iria pra Fazenda? Acho que não. Fazenda não quer, né? Oh, God, please, no! Não! Não! Fazenda não tem graça. Não! Lumena entraria pra Fazenda, não entraria, Lumena? Seria complicado. Assim, saúde mental, minha equipe não me indica muito, não. Vai, Lumena, avestruz morde, tá? Ele te dá uma picada ali, você nervosa daquele jeito, não sei quem é esse. Fora isso, que cuidar dos bichos também é um rolê, né? Tem todo um... É um trabalho também, você tem, além de estar preso, tem que trabalhar. Ai, gente, mas assim, a pessoa que sai do BBB, depois tem que ir pra Fazenda. Tem que ir. Tem que ir. Mas o negócio é que tem que primeiro passar pelo BBB. ir pra Fazenda direto não tem graça. Tem que ir primeiro pro BBB e depois ir pra Fazenda. Não rola ir depois pro BBB pra Fazenda. Não, calma. Não rola primeiro pra Fazenda e depois pro Viggy pra Fazenda. Não, não pode, não pode aceitar. Não pode. Uma vez que você foi pra Fazenda, nunca mais, você participa de um reality show. A Fazenda meio que acaba com a tua carreira. É muito difícil. Todas as possibilidades de contrato com a Record cancelam. Exatamente. Gente, é. Peraí, gente, que eu não tô enxergando não que eu não tenha decorado, tá? Não é isso. Lumena, agora que você já foi cancelada, descancelada, eu queria que você desse uma diquinha pra Tamires, assim. Eu tô, na verdade, aberta a dicas, né? Porque eu já... Eu tô precisando de orientação. Tá triste, né? Sensacional. Então, Tamires, me dá uma dica pra Lumena, vai. Olha, eu acho que é um marco, Lumena, da carreira. Eu acho que tem que aproveitar o cancelamento, entendeu? É, aproveita esse momento e se joga, faz umas coisas, vende público, faz outras coisas, porque é bom, é um marco. Mesmo assim, fala bem ou fale mal, então... Então você não concorda tanto com desativar as redes sociais e depois... Zé. Fazer um IGTV com uma camisa branca. Uma make leve. Eu tenho um vídeo sobre isso. É, com uma make leve. você não tá de acordo com isso. Eu iria mais pra esse lado de desativar as redes sociais por umas duas, três, também não muito, né, gente? Mas desativar por um mês mais semanas. Você já fez isso, inclusive, né, Blog? Eu já fiz, claro que não. Você acha que eu não ia fazer? Chega, pra mim mesmo. E tá tudo bem, tá? É sobre isso. Você tem o hábito de colar cílios ou... Tamires? Você tem o hábito de colar cílios? Eu tenho, mas não em Full HD, Lumena. Tenho medo de ter no Full HD. Eu queria dar uma diquinha pra Lumena, um tutorial colando cílios postiços veganos, gente. Porque, gente, o cílio postiço vegano, pra quem não sabe, é muito melhor, Lumena. Ele é de cabelo natural, tá? Cabelo humano, humano, cílio de cabelo humano. Você tem cílio aí, Lumena? Aqui, na nossa frente. Eu recebi, eu fui tão acolhida nesse negócio dos cílios que eu recebi um monte de... Ai, que mimo. Olha, eu também tenho aqui um, não sei se vai estar focando pra vocês, olha, menina. Eu tenho vários, eu tenho muitos cílios, tá? Embora eu quase não use cílio, sou preguiçosa, tá? Mas eu gosto de cílio, assim, quando colocam em mim, né? Mas, quando não tem ninguém pra colocar, eu tenho que colocar o meu próprio cílio vegano, gente. Isso aqui, ó, tudo cabelo humano, cabelo natural. Você tem cola? Cola, tá vendo aqui, tá chegando aqui. É um jabá isso, bobeirinha? Fala pra gente. Isso aqui não é jabá não, tá, gente? Não é publi, meninas. Não é publi, meninas, mas eu também não vou divulgar a marca, porque eu não tô sendo paga pra isso, tá, gente? Ó, não sei se vai estar ficando pra vocês aqui. Tinha que ter cola, tinha que ter também pinça. Chique, chique. A pinça ajuda muito, Lumena, muito. Pinça, tá? Essa colinha aí já é boa, mas o que acontece, a diquinha é a seguinte, você coloca a cola aqui na sua mão, e, tá? E tem que esperar secar, só pra, mas não é pouquinho não, miga, pode utilizar bastante. pra ficar uma gota mesmo, entendeu? Chique. Nem questão de ser chique, é o certo, Lumena, pra você chegar e fazer certo. Isso, uma pinça assim, colocou, agora só pra cola que tá na sua mão, só, pra cola que tá na sua mão. Ela tem que tá quase seca. Vai, Lumena, você consegue. Nossa, que dificuldade, gente. É assim? Não vou falar que não é, né, gente, porque já tá meia hora. Toca bem nas pontinhas, assim, externas, Isso, colocar no iniciozinho, no finalzinho, principalmente. Deixa que eu ensino, Tamiris, por favor, tá? Perdão. É teu lugar de falo, não é meu? É o meu lugar. Botei. Agora, Lumena, você coloca da parte externa pra interna. Ah, então eu vou tirar aqui, que eu botei só pra você me ver de cima. Eita, tadinha. Não, não tira não, tadinha. Não vou fazer isso. Mas eu vou tirar, meu Deus, Lumena, calma. Eu sei que você foi cancelada, que você tá querendo. Não precisa disso tudo, amiga. Não precisa disso tudo. Ela foi tecau logo com a Juliette, né, que era maquiadora, talvez tivesse... foi tretar logo com a Juliette, exatamente, é, Lumena. Tem amigas que são necessárias. Bom, Lumena, que a cola seja vegana também, tá? Eu sou super vegana. Vocês são veganas? Eu sou vegana. O meu é cancelamento. Já vi que a Juliette não é vegana. Mas nada contra os veganos, tá? Tenho até amigos que são. Deixa eu ver esse resultado. Olha. Gente, que linda. Nossa, parabéns, ó. Arrasou, gente. Aprenderam, meninas, como se faz, ó. Lumena tá aí, ó, nossa modelo aqui, tá, gente? Colocou a sacola, colocou o sírios postiço dela vegano, tá, gente? Faça você aí na sua casa e marca o Multishow, tá, gente? Que o Multishow vai... Olha que elas comprometem. Vai marcar o Multishow, que o Multishow vai repostar. Olha que loucura, hein? Bom, meninas, agora a gente vai pro próximo quadro, que é o Você Que Lute. Eu vou contar aqui pra vocês uma situação, tá, hipotética aqui. E aí, gente, vocês vão ter cada uma 30 segundos, que é o valor de... é o tempo de dois stories, pra vocês se defenderem, como se fosse um vídeo, né, que a Tamir já não concorda muito com isso de fazer um vídeo depois do cancelamento, né, mas você vai fazer um vídeo aí se defendendo dessa situação aqui que eu vou falar pra vocês. Você é um sertanejo milionário e entra num reality show. Aí você dá de cara com um boy usando vestido e deixa escapar que nas baladas de Goiânia aquilo não seria bem-vindo. A associação de meninos que gostam de usar vestido cai em cima de você. O que você falaria pra se defender? Uma dica, gente, tem que caprichar um sotaque, hein. Vamos lá, Lumena primeiro. Olha, que cilada, que cilada, que cilada, blogueira! Tá correndo, o tempo dos stories tá correndo, Lumena. 30 segundos. Vamos fazer novos... Novas chipadas, novas autorizações. Vamos todo mundo pra Salvador, todo mundo de vestido, todo mundo sendo feliz. e dançando de vestido. Todos os corpos, todas as cores, todos os vestidos, os cortes. Eu não sei nem o que eu vou fazer naquilo. Tempo, tempo, já deu, já deu, já deu, Lumena. Olha, Lumena, vou te falar, hein. Foi bom, não? Vamos lá, hein. Tamir, sua vez, valendo! Cara, Bastião, eles não entenderam o que eu quis dizer. na verdade, eu queria emprestado o vestido do Fiuk. Meu pai usa vestido. Eu sempre via a vida inteira vestidos na minha casa. Meu pai, minha mãe usava vestido. Então, eu queria saber por que que não me mandam, né? Eu acho que é comigo o preconceito, por que eu tenho roupas, de calças, né? E não tenho vestido. Queria entender isso, Bastião. Não entenderam nada. Eles tinham que me entender. Ninguém me explicou, ninguém me entendeu. A verdade é essa. Eita, parabéns! Uhul! Obrigada. Eu, eu, eu... Tamiris, com certeza, gente. E jogou pro pai. Já joga pra família, entendeu? Família que lute. Acabou, ninguém pode falar mais nada. Ele tem um pai que tem vestido, galera. Só um minutinho, que eu vou dar uma lida aqui rapidinho, tá, gente? Não que eu não tenha, jamais. Meninas, vamos agora pra mais um quadro aqui do canal Último Quadro, gente. O programa tá acabando, infelizmente. Ah, que chato! Ah, eu fico tão chateada. Nossa! É muito triste, gente. É muito difícil desapegar mesmo. Então, vamos pro blogueiro acessível! Gente, é o seguinte. Esse quadro, a gente vai responder perguntinha dos fãs, tá, Lumena? Tem aí duas perguntinhas pra mim, que eu vou responder meus fãs. Tem duas perguntinhas pra Lumena. Uma só pra Tamiris, né? Porque ela tá começando agora, então... Não teve muita gente. Tem meia pergunta. Mas assim, Tamiris, você pode responder as nossas perguntas também. Claro. Sabe, o que você faria, né? Como você se sente? Lumena, a Mel Nunes perguntou pra você. Você se considera uma pessoa chata? Assim, chata, chata, chata. Eu acho que a gente pode ressignificar a informação e o conceito do que é ser chata. Na tua, eu sou legal. Pô, eu sou legal. Eu sou bacana. Eu sou que boa. Ó, outra pergunta aqui, hein. Você é tão linda e intensa. Por que não mostrou isso no BBB? O que fez você se perder tanto? Nossa, é... Me perdi. Me perdi real no BBB, assim, caindo umas ciladas. Já falei um pouquinho sobre isso. Ciladas emocionais. Mas eu acho que a gente, aqui fora, eu tô me dando novas oportunidades de fazer outras coisas, de apresentar outras Lumenas. E eu tô tentando focar nisso. Blogs. Eu tinha uma pergunta pra Lumena de fã. Posso fazer? Fã, mulher. Faz, né? Você não tem pergunta? Lumena, você não achava o papo do filme que, às vezes, meio... Como é que eu posso dizer? Sensacionalista? Nunca perguntou, tipo, cara, ele tá falando todas aquelas frases feitas. Nenhum momento que você falava, não, é sincera. Eu já ia fazer essa pergunta já, tá? Mas... Ih, quebrei a pauta no meio. Aparecida, quis fazer primeiro. Tudo bem, vai. Desculpa, amor de show. Ô, gente. Pô, a gente criou uma amizade muito massa. E lá dentro a gente percebe o jogo de uma maneira muito diferente, né? Como a gente era um de corres muito diferentes, né? Jamais eu imaginei que a gente ia conseguir se conectar lá dentro. E aí, sim, rolou várias trocas, várias reflexões da vida. E, pô, o Filcão virou um parceirão. E ele fez cursinho também pra entrar, né, Lumena? Então, ele já foi... Ele se esforçou, né? Eu fiz coaching, pô... Imersão, pay-per-view. Vamos lá, Tamires. Ó, as perguntinhas aqui pra você. Mentira! A Martins... Tô me entendendo toda, né? Tô me entendendo toda. O que você falha de jeito nenhum no BBB, Tamires? Eu não sou uma pessoa muito de gritar, sabe assim? De brigar, tipo... Ah! Mas eu acho que sob pressão também, talvez eu descobrisse esse lado meu. É óbvio que passar por cima de alguém ou fazer essas coisas... Eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que seria... Eu entendo o Rodolfo quando ele fala no ponto de... Eu não consigo fingir pra poder escapar o paredão. Eu não consigo articular votos e falar... Oi, amiga! Isso que a B2B faz, eu não conseguiria fazer mesmo. Eu ia falar... Eu tô forçada, tá todo mundo vendo. Meninas! Então, foi esse o programa de hoje, gente. Tá acabando já. Foi um prazer ter vocês duas aqui. Vocês gostaram? Eu amei. Me chamam sempre que eu volto. Meninas! Foi um prazer ter uma global igual você, viu? Direto do BBB pra cá, gente. Eu acho que é a entrevista mais exclusiva que a gente tem aqui. Na história do Multishow, tá? A gente tá na hora do Multishow. Na história do Multishow. Não é nem na minha, não. É do Multishow. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Difícil de Focar. Até semana que vem. E não se esqueçam de curtir o vídeo, tá? Comentar muito aqui, gente. O que vocês acharam. Tá bom, gente? E compartilhar com quem... Enfim, se você tem algum amigo, né? Algum parente. Compartilhar também, tá bom? Um beijo, meninas. Tchau! Tchau, meninas!